O Pagode dos Números Uma ideia original de Sérgio Machado No planeta Vano existia um estranho momento que parecia erguer-se alguns pisos acima do Sol. À primeira vista parecia um pagode, só que este não era chinês. Era um pagode de números, dividido em grupos numéricos e construído de propósito para mais facilmente se organizar o estudo dos números. Em cada compartimento juntaram-se os números que tinham as mesmas características. Assim, os conjuntos numéricos iam evoluindo à medida que se explorava o pagode. O jovem Zero, sempre curioso, já tinha ouvido falar deste estranho pagode. Contava em por lá via passado que se ouviam estranhos sons, mas nem sempre agradáveis ao ouvido. Curioso e destemido, Zero decidiu entrar. Ou não conheceu um estudioso das coisas matemáticas. Avançou cauteloso e começou a subir as escadas. À medida que ia avançando, ia ouvindo sons. Parecem instrumentos de percussão. Eu sou Zero. Entrou no primeiro compartimento e deparou-se com vários tambores, marimbas, chocalhos, todos bem sincronizados, que tentavam fazer o ritmo de uma música, sempre com muito impacto e agitação. Olá, quem são vocês? Perguntou Zero. Nós somos todos os números inteiros maiores do que Zero. Somos o conjunto dos números naturais. Após mais um intenso rufar dos tambores, Zero recorda-se de contar os degraus, à medida que subia a partir do número 1. Faz sentido. Esses números servem precisamente para representar algo na natureza. Então, se vocês se juntarem a mim, seremos o conjunto dos números inteiros não negativos. Zero continuou a explorar aquele estranho pagode, agora seguido pelos elementos do conjunto dos números naturais. Entraram num estranho elevador. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Contava Zero à medida que o elevador se movia. Chegados a um novo compartimento, o som era agora produzido por colunas de ar que vibravam. Flautas, saxofones e clarinetes. Claro que o timbre desses instrumentos dependia muito do meio de produção do som, do formato e do comprimento dos tubos. Mas, embora transpositores, na sua maioria, estavam bem sincronizados. Juntamente com os seus novos amigos naturais, Zero aproximou-se daquele novo e estranho conjunto de números. E vocês, meus amigos, quem são? Os instrumentos do vento prontificaram-se a responder. Nós somos os simétricos dos números naturais e, convosco, formamos o conjunto dos números inteiros. Se fosse só comigo, formariam o conjunto dos números inteiros não positivos. Eu sou Zero. Num breve apontamento musical, os tambores juntaram-se aos instrumentos do vento. Mas porquê é assim? Perguntou Zero. Moriou. Ora, porque Zaren significa contagem ou não. Respondeu o polírito. A resposta fazia sentido para Zero. Alguma música que se ouvia agora que começava a ganhar forma. Com o rufar dos tambores e o similar das flautas, seguiram todos juntos ao longo de um estranho corredor, cada vez mais estreito e mais estreito. Tanto que tiveram de dividir-se para conseguirem passar. Lá ao fundo, vários eram os instrumentos de corda que vibravam. Harpas, guitarras, violinos, contrabaixos e violoncelos. As cordas eram levemente deslocadas da sua posição de repouso e, depois de beliscadas ou percutidas, eram soltas para que vibrassem livremente. Ora, ora! E quem temos aqui agora? Perguntou Zero. Ainda antes de responder, já as flautas e os tambores corriam para junto dos novos amigos. Nós? Respondeu o violão. Nós? Somos os números da Cimeiros. Dízimas finitas e infinitas periódicas. Convosco, que acabam de se juntar a nós, formamos um conjunto e números racionais, pois todos nós podemos ser representados por uma fração. Ah, ok. Então vocês são os chamados números fracionários. E o símbolo escolhido só pode estar relacionado com o quociente entre dois números inteiros não números. Faz sentido. Afirmou Zero. Mas já ninguém o ouvia. O novo conjunto formado tocava agora uma música cada vez mais harmoniosa, quase perfeita. Mas ainda não tinham cordas percussivas o suficiente. Todos juntos avançaram para o compartimento seguinte. O trajeto agora era mais complicado, pois tinham que fazê-lo ao longo de diagonais de quadrados e de retângulos entre o outro. A porta aguardava-os o número irracional mais famoso do mundo, o incomparável Pi, o fabuloso piano cujas cordas esticadas vibravam livremente. Atrás dele estavam infinitos teclados, mas sem qualquer semelhança, num estranho conjunto formado por dízimas infinitas não periódicas. Abrangiam também todos os elementos dos conjuntos numéricos atrás referidos, que agora se juntavam a eles, incluindo, claro, o Zero. Vocês são diferentes de todos os outros, exclamou Zero. Sim, nós não podemos ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. Por isso, somos chamados de irracionais, mas juntos, nós e vós, como nós tituímos a realeza dos conjuntos numéricos, o conjunto dos números reais. Zero, o maestro neutro, colocou por ordem crescente todos os instrumentos de teclas, cordas, percussão e sopro, regendo-os numa bela, organizada, orquestra sinfónica de conjuntos numéricos. O som era quase perfeito. Mas foram interrompidos por um estranho som. Eram as raízes quadradas de números negativos e também queriam fazer parte desta fantástica orquestra numérica. Já nem consigo imaginar o que aí vem. Debo fazer. Isto começa a ficar complexo demais, até para mim. Eram as raízes quadradas de aosalles do Berya. Música Legenda Adriana Zanotto